E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô aqui com mais um tutorial. Porra Elias, tá fazendo só o tutorial agora, é? Calma, o Altrug volta em breve. Eu também tô demorando um tempinho pra decidir que Digimon Champion eu vou pegar, né? Pra continuar o resto do jogo. Que aí eu acho que agora esse Digimon que eu pegar, dá pra durar até o fim, até o zerar 100%. Bom, mas enfim, aqui no tutorial eu tô vindo nele, que é o Alexandre Ferreira, né? Lá no YouTube, ele foi lá e pediu o tutorial de como virar Mega Dramon. Eu virei o Mega Dramon uma vez só, no jogo que eu me lembre. Ele é um Digimon Ultimate muito bom, tem técnicas boas. Eu particularmente gostei muito dele, eu virei com ele com o Devimon ainda, quando eu tava jogando. Bom, mas eu vou ensinar aqui. Seguinte, eu já vou até desfazer um mito aqui, qualquer coisa. O Giga Dramon, que é a evolução do Mega Dramon, só se consegue com o item. E o item dele se consegue somente com o Game Shark, ok? Que é com códigos. Ou seja, Giga Dramon não tem como conseguir normalmente no jogo sem código. Bom esclarecido. Mas a anterior dele, que é o Mega Dramon, né? Que é um Ultimate também. Dá pra se conseguir com o Tiranomon, Devimon, Erdramon e Sidramon. Esses quatro viram ele. Então se eu tiver algum deles, beleza. Os status. Infelizmente, eu tentei várias vezes deixar em proporção. Que nem agora ele tá até em proporção. Mas eu não sei por que cargas d'água. O meu não virou. E foram várias vezes. Mas quando eu deixei na proporção certa que pedi, geralmente nos sites, ele virou. Porra. Mas tipo, é muita coisa. Então eu nem aconselho querer pegar desse jeito, né? Por treino. Mas eu vou passar o tanto que precisa. É 3 mil de vida. 5 mil de MP. 500 de Offense. 300 de Defesa. 400 de Speed. 400 de Brains. Eu achei particularmente bastante coisa, né? Perde alguns Ultimates que pedem menos. E por não ter conseguido ele por treino normal, né? Que seria nas proporções. Eu nem vou colocar fórmula nenhuma. Só vou colocar os status que realmente precisa e cheguem neles. Pra vocês não perder tempo também. Porque eu não consegui. Se alguém tiver alguma ideia, conseguiu, eu não posso estar aí. Mas eu não consegui não. É hora que eu tentei várias vezes. Só consegui uma vez quando eu deixei nos status que eu acabei de falar. Mas, pra tudo tem uma solução. Método extra. E o método extra do Mega Dramon serve pra qualquer um dos quatro. Como todos, né? E é bem simples. Vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer. Beleza. Método dele é bem parecido com o do Metal Greymon. Na verdade, é o mesmo, né? Que o do Metal Greymon. Então, por isso que você tem que ter um pouquinho de precavê. Você tem que vir aqui e fazer 30 batalhas aleatórias. Sim, são 30. É uma quantidade meio grande. Mas nada que você não faça rápido. Se você tiver que nem eu, né? Técnica boa, você dá um tapa, acabou. Eu já fiz essas 30. Eu só vim aqui pra mostrar. Então, essa parte das batalhas. Só vim aqui pra falar que é o que vocês tem que fazer. Mas eu já fiz essas 30 batalhas. É por isso que meu champion tá em Age 5. Demorei um dia fazendo elas. Mantenha o peso do seu Digimon em 50. Ainda mais o Tiranomon. Porque se você deixar o Tiranomon mais pesado. É tipo 60, 65. Ele corre o risco de virar Metal Greymon. Porque o método extra dos dois é bem parecido. O que diferencia é o peso. Então, fique esperto quanto a isso. Senão você vira um Digimon errado. Entre partes, né? Bom, é isso. Já que eu fiz isso. Eu vou ver se eu tenho por Table Pot. Vou ficar passando o tempo até ele desenvolver. Vocês vão ver que eu não vou fazer nada demais. Além das 30 lutas que eu falei que eu já fiz. Mostrei ali, né? Façam elas. Dá tempo sossegado. E um dia você faz no jogo. Deixa eu comprar os por Table Pot. 20 tá de bom tamanho. Pegar uns franguinhos também, né? 25 tá bom. Deixa eu ver meus itens. Sorte. Raze. Pronto. Mais fácil localização. Bom, agora eu vou passar o tempo. Já que eu vou passar o tempo, eu vou acelerar o emulador. Ok, galera? Bom, vamos lá. Não, já peguei. Bom, vamos lá. Pop. Sempre atento, porque às vezes você sai e já vai direto. Se você não presta atenção, ele tem algum status. Ah, é, lembrando que pro Mega Dramon você pode fazer até 10 descuidos. No máximo 10, né? Então dá pra você descuidar dele bem ainda. Tem alguns Digimons que podem descuidar até mais, que nem o Metal Mamemon mesmo, que vai até 15, se eu não me engano. Então, é isso aí. Só ir sem preocupação no Manais. Feito as 30 lutas aleatórias, não tem o que se preocupar. Olha lá, que nem esses status quando tem dois. Sono, mas ele tá com fome também. Aí você dorme ele com fome e pronto, um descuido. Já fiz muito isso. Por isso que eu tô falando aqui. Para de rugir, porra. Tá felizão, criança. Nossa, eu tenho muito afeto, velho, pro Tiranomon, porque eu peguei muito ele. Foi, tipo, o Champion que eu mais joguei, velho. Deixei um Tiranomon muito fodasse, tipo. Tiranomon era foda, velho. Oxi. Vambora. E ele é até um Champion bom, porque dá pra pegar o Metal Greymon com ele também, né? Caso você queira pegar ele. E os métodos são parecidos, né? Opa, dei mal a comida. Era por Table Pot. Bom, possivelmente, né? Se tiver tudo certo, é isso de 10 que ele vira, como todos os Ultimates. Com exceção de alguns, né? Que devolve mais tarde, que nem o Vademon. Foi. Sono já? Então descansa. Pegar mais carne lá. Eita, vida boa. Parece um Trator andando, velho. Eu odeio esses Digimon meio barulhento, tem hora. 47? 44? Tá bem leve. Nossa! Dormir. Ah, danada. Ainda bem que pode ir de escudo com ele. Tomar no cu. Ô, louco! Não matou a fome. Tá bom. Meio com o Milão, sei. E eu achava o Greymon com o Milão quando eu tinha ele. Tá bom. Tó. Ô, porra. Não ia, filho. Noite, já? Caralho, de fome. Vou ter que reduzir seu peso, hein? Se você continuar nesse ritmo, senão vou virar Metal Greymon por engano ainda. Oito. Tá perto já. Cinquenta? Com fome. Que filha da... Uia? Ô, fome da porra. O bom é que agora ele emagrece e vai pra cinquenta e dois. Vamos lá. Vou me antecipar. Vou comprar uma Super Carrots. Ó, Carrots. Super Carrots ali. Pra mim, reduzir peso. Já que eu não tô com Pick Clear. Pronto. Comprei. Vambora. Eita. Come. Tá próximo, gente. É entediante, mas tá próximo. Opa! Quase piscagada. Caralho, hein? Que mofedic. Que mofedic. Ô, filha da... Não é gordo, mas... Podia ser, né? Tem... Ah, bom. Uma hora tem que sortar o que come. Acho que ele tá aí de nove, né? Já vou começar a reduzir o peso pra não dar merda. Deixa eu dar a sorte. A Super Carrots. Deixar ele no quarenta e nove. Pra garantir. Vamos lá. Dorme. Ah, vou dar um franguinho só, hein? Caralho. Que bom. Dessa vez foi um franguinho só, hein? Vou te slip. Bom. Vamos lá, né? Cagar. Porra, fome. Logo em seguida, sim? Deixa eu ir no cinquenta. Opa, virou. Orra, mas virou antes. Caralho. Sério? Ele tá aí de nove. Bom. Acho que foi só com o meu, né? Mas deixa ele no cinquenta. Cês viram que ele vira. Vira o que ele vira, né? Viram que ele devolui. Tá aí. Mega Dramon. Certinho. Eu não sei por que Cargas d'água o meu foi virar um dia antes, né? Tem nem ideia do porquê, mas virou, ó lá. Age 9. Ó lá. Todos os ataques mech. Alguns battle e alguns ice ele usa. Então, ele é um ótimo, né? Ultimate, na minha opinião. É isso daí. Pra quem tinha dúvida, né? O Alexandre pediu o Tai como é que faz. Bom, é isso aí, galera. Obrigadão. Como pegar mais um Ultimate. Bom. Cês gostaram? Dá um like aí, né? Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei, né? Falo porquê. Pra me ajudar nos próximos vídeos, né? E é isso daí, galera. Valeu? Mais um aí pra lista. Em breve o Outrug volta. K1 Forever. Até o próximo. Tchau, tchau.